Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de comprinhas de autocuidado. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês dos produtos que tem aqui nessa loja, tem bastante produtinho e mostrar também o que eu vou comprar. Então vamos aqui começar. Eu achei alguns produtinhos da Melu e da Labotrate. Vou começar aqui mostrando para vocês esse produtinho da Labotrate e esse da Melu. Essa embalagem é muito bonita, é um sabonete líquido. Eu achei bem bonita essas embalagens novas, né? Então tem aqui um sabonete, um de refil, sabonete. Eu queria da Lux, mas não tinha a fragrância que eu gosto. Então, enfim, deixei para uma próxima. Aí eu achei aqui uns alinhos, né, da Inoar. Tinha esses dois de Argan e o outro. Esse de Argan eu já usei, é muito bom, gosto bastante. E esse outro, né, de cicatrifios. Esse aí eu nunca tinha visto, nunca testei também. Achei bem interessante. Aí tinha outros produtinhos, né, vários. Tinha ampoula, tinha creme de cabelo e vários preços também. Tem bastante variedades dessa marca aqui. Aí tinha vários produtinhos também da Salon Line. Testei. O que eu estou testando também é o tônico, antes que é da Fortalecedor. E eu estou gostando bastante. Aí tinha essa queratina aí, ó, recarra de queratina, meio liso. Esse também eu nunca testei. Só o vermelhinho mesmo. E aquela máscara de cabelo azul embaixo, eu testei também. Esse deu super bem no meu cabelo. E eu achei também o sabonete da Granado, mas eu não achei o glicerinado, que eu gosto bastante de usar no rosto. Só achei esse daí. E logo em seguida, né, eu já fui pra parte da Dabeli, tinha bastante coisa. Tinha o olhinho. Eu sou doida pra testar esse olhinho. Se vocês já testaram também, comentem aí pra mim se vocês gostaram ou não. Aí tinha esse de coco e tinha o de rícino também. Daí eu achei também esse produtinho da Fitoderme, que tava o kit, né, mas eu não encontrei ele separado. Aí só tinha esse kitzinho aí. Eu achei bem legal, porque eu não tinha encontrado antes, né, nessa mesma loja. Daí tinha umas partes de perfume, de perfumaria e de pele também. Daí eu encontrei o sabonete da Nupil, que é bem comentado aqui também. Daí tinha esse roxinho, tinha o azul e tinha o vermelho. Eu acho que tinha o branco também, se não me engano. E da Labotrate tinha esse demaquilante, sabonete do demaquilante, né. Eu não sabia que a Labotrate tinha essa linha. Eu achei bem legal, bem interessante. Daí achei os hidratantes da Paixão, da Monange, até da Labotrate também, porém não tinha muitas fragrâncias, né. Eu queria muito o flor de baunilha, porém não encontrei. Aí da Labotrate tinha esses de várias, várias fragrâncias, né. Mancia, maracujá, lima da pérsia e do pitaya. Aí esse aqui tinha os olhinhos no formato maior, né, 200ml. Mas como hidratante não tinha muitas fragrâncias, só tinha essas duas mesmo. Daí eu saí da outra ladinha e passei aqui numa farmácia, pra ver os preços, pra ver os produtinhos que tinham aqui também. Tinha bastante produtinhos, bastante coisa, bastante opções, né, e marcas de shampoo, condicionador. Porém, no momento não vou estar comprando nem shampoo, nem condicionador, nem máscara, porque eu preciso terminar com os que eu já tenho, né. Então, de shampoo assim, não vou comprar nada dessa vez. Aí estava vendo também os hidratantes e os produtinhos para rosto, né. Tinha esses cremes da Nivea, esse tinha um pote bem grandão, esse da Latinha. Tinha essa vitamina C, sabonete líquido, que falam muito bem. Esse da Nivea, da Garnier. Da L'Oreal, tinha esse serum, que eu nem sabia que tinha, né. Aí tinha os hidratantes corporais, da Monange. Tava um pote super bom. E tinha mais opções aqui de olhinho de corpo. E eu nunca testei, né, olhinho corporal. Quero muito testar. Tinha essas opções aqui, da versão menor. Qual é o favorito de vocês? Esse framboesa negra é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Aí tinha essa opção de hidratante, né, de avelã. E hidratante, gente, qual é o favorito de vocês? Eu sou doida para testar o flor de baunilha, porque eu senti a fragrância e achei muito cheiroso. Aqui, gente, já em casa, aí eu comprei aqui na Sabela Ferraz. Sempre compro lá, que eu gosto bastante, tem bastante opções. E na drogaria está molho, tá bom? Então, comprei essas duas sacolinhas. Vou mostrar para vocês. Primeiro que eu comprei lá, nessa lojinha, eu comprei uma coisinha só. Fui bem controlada mesmo. Sabonete hidricerina que estava precisando bastante. Porém, eu comprei esse de mel e eu não tinha percebido. Eu não sei se ele é bom para o rosto, porque eu gosto de lavar o rosto com ele. Se vocês conhecem, por favor, comenta aí para mim, tá? Porque desse eu nunca testei. Mas, enfim, comprei o refil para botar no meu potinho. E, na Tamuiz, eu comprei o olhinho da Paixão, o de framboesa negra. Ele é muito cheiroso. Eu quero muito testar, né? Falo super bem dele também. E não tinha o que eu queria, né, que era o flor de baunilha. Está bem difícil de encontrar, por sinal. E o outro produtinho foi o Olho Extraordinário da Elceve, que eu estava louca por ele para testar há muito tempo. Porém, o preço dele é bem elevado. Mas, consegui comprar dessa vez. E foi isso, gente. Não comprei muitas coisas, como vocês podem ver. Controlei bastante para comprar só o que eu realmente queria muito e o que eu estava precisando, né, dessa vez. Consegui me controlar bem. Estou muito feliz por ter conseguido comprar esse olhinho da Elceve, que eu estava na minha lista há muito, muito tempo. Vou mostrar aqui para vocês com um pouquinho mais de detalhes, cada um. Só não estou mais feliz por ter comprado o refil da Granada errado, né? Comprei o de mel. Mas, enfim, né, vamos usar mesmo assim, aproveitar e testar ele para ver se ele é bom também. Foram essas, gente, as minhas comprinhas, né? Bem controlada. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho